Olá, Cenas do Brasil está no ar. Artes visuais, livro e leitura, música, ações visuais, circo, dança e teatro. A Política Nacional das Artes vai incluir todas essas linguagens num conjunto de ações integradas. Toda a sociedade e os setores envolvidos na produção artística do país estão sendo convidados a participar do processo de construção da Política Nacional das Artes, que é o tema dos Cenas do Brasil de hoje. Para falar sobre esse assunto estão aqui comigo Guilherme Varela, secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura, e Chico Simões, mamulengueiro e coordenador do Ponto de Cultura Invenção Brasileira do Distrito Federal. Obrigada pela presença de vocês aqui nos Cenas do Brasil. As discussões para a elaboração da Política Nacional das Artes já começaram. Debates e reuniões setoriais fazem parte do processo de construção das ações. Vamos saber mais na reportagem da redação da TVNBR. Em meio à rotina da cidade grande, música, cores e acrobacias desafiam as ideias cotidianas sobre o modo de pensar e agir da sociedade. Matosinho e Geringonça são artistas circenses que estudam na Escola Nacional do Circo, coordenada pela Funarte. Para eles, a arte expressa emoções comuns a todo ser humano e ajuda a refletir sobre a realidade. Acho que o palhaço quebra, você mostra os seus defeitos, você pode gaguejar na entrevista que está tudo bem. A função da arte na sociedade é despertar as emoções, sabe? Que muitas vezes a gente se perde no processo de maturidade, que a vida obriga a gente a construir com alicerce sólido para não perder isso. Para garantir o desenvolvimento das diversas manifestações artísticas no Brasil, o Ministério da Cultura e a Funarte estão conduzindo a construção da Política Nacional das Artes. A meta é que até o fim do ano seja elaborado um documento com políticas públicas duradouras voltadas para as artes brasileiras. Junto com os artistas, criadores e empresários, a gente vai definir qual é o papel do Estado junto, que não é só recurso, nem pode se imaginar que dinheiro a fundo perdido de orçamento vai ser suficiente para alavancar a cultura. A gente tem que gerar políticas inteligentes que tenham possibilidade de fazer com que boa parte da cultura e das artes que pode se autofinanciar se torne rentável. Um dos pontos que serão discutidos durante o processo é a necessidade ou não da criação de agências reguladoras para setores específicos das artes, como é o caso da Ancine na área do cinema. A Política Nacional também vai debater a reestruturação da Funarte, que é vinculada ao Ministério da Cultura e é responsável por estimular, promover e desenvolver as atividades culturais e artísticas em todo o país. Guilherme, as discussões já começaram, como a gente viu, são diversos setores artísticos envolvidos. A ideia é que existam políticas específicas, mas integradas. Exatamente. É um grande processo que se inicia agora, um diagnóstico comum do setor artístico brasileiro entre o poder público e a sociedade civil. Os diversos setores dessas linguagens artísticas, música, dança, teatro, circo, artes visuais, literatura, todos eles vão participar de uma grande caravana, de um grande processo Brasil afora para que a gente identifique quais são os gargalos, quais são os problemas, quais são as questões que precisam ser enfrentadas para que a gente tenha políticas específicas complexas e suficientes para cada uma das áreas, ou seja, aquilo que a música precisa de fato a gente conseguir contemplar, as especificidades da música em cada uma das regiões do país que são diferentes a gente consiga fazer, mas ao mesmo tempo a gente consiga ter uma política integrada, uma visão de arte no Brasil, uma política pública, um plano específico, uma política de economia para as artes, que consiga abranger todo o território, ou seja, que não fique concentrada onde simplesmente estão os recursos, que consiga ter capilaridade, que consiga ter alcance, que enfrente todas as etapas das questões artísticas, então não é só uma política para o financiamento às artes ou para o fomento, passa pela formação artística, passa pela questão da produção, passa pela questão da logística, passa pela questão do acesso e da fruição, do consumo, passa pela questão dos equipamentos em que as artes são produzidas, passa por uma discussão importante sobre arte pública, sobre como as cidades estão produzindo artes hoje, passa por uma questão sobre como as artes são produzidas nas culturas populares e tradicionais, como é que é a arte indígena, como é que é a arte dos povos de matriz africana, ou seja, é uma complexidade de temas que o Ministério da Cultura passa a enfrentar agora, mas sempre em discussão aprofundada com a sociedade, ou seja, os planos setoriais que já foram elaborados há alguns anos atrás e que continuam sendo elaborados, eles também são um insumo importante, a gente vai fazer uma série de seminários, esses seminários em parceria com a Casa de Rui Barbosa, vão aprofundar alguns temas importantes sobre o papel do Estado, sobre a economia, sobre estética, sobre circulação de bens espetáculos, sobre a internacionalização da produção artística brasileira, diálogos setoriais vão ocorrer, ou seja, cada uma das artes vai merecer um encontro específico para que elas possam trazer suas questões bem detalhadas, para que a gente consiga ter relatórios bem trabalhados a respeito disso. A ideia é que até o final do ano a gente tenha um mapa das artes no Brasil, consiga ter um diagnóstico bem feito e a partir desse diagnóstico a gente conseguir desenvolver ações específicas que ataquem cada uma desses pontos que eu mostrei para vocês. Chico, a gente tanto viu, acho que você tem um comentário para fazer, eu vou emendar uma perguntinha, você já pode fazer as duas coisas. A gente viu no vídeo e na fala do Guilherme também esse convite para a sociedade como um todo, debater com os artistas. Qual a importância do ponto de vista dos artistas dessa construção coletiva? E aí você pode emendar o seu comentário que você tinha para fazer. Você já percebeu que eu tinha um comentário a fazer. É muito importante, porque nós estamos num processo muito dinâmico, muito rico. A sociedade brasileira vem se transformando em uma velocidade muito grande e os valores também dessa sociedade e nós precisamos acompanhar isso. Então, acho importantíssimo abrir esse debate, inclusive sobre o conceito. E aí a minha reflexão começa aí. Nós temos que discutir também o conceito, o que é cultura, o que é arte, porque parece que cada um que fala sobre já sabe o que é isso. Mas tem coisas importantes, principalmente para nós das culturas populares, que precisam ser frisadas. Quando a gente fala em cultura, a gente está falando basicamente em dois conceitos. Um grego, que é esse do conhecimento acadêmico, da cultura letrada, isso que uma geração transmite para outra através da escola. Então, quando fala que uma pessoa é culta, a pessoa é formada, a pessoa tem estudo. Então, esse é um conceito grego de cultura. Agora, tem um outro conceito também que nós usamos, que é o conceito latino, que é o conceito romano, que é do cultivo, que é de onde vem a palavra. É cultura, vem de cultivo, vem de cultivar, vem de cuidar. Então, vem da agricultura. Então, uma pessoa que não tem uma formação acadêmica é também uma pessoa culta, porque ela tem uma tradição cultural. Ela faz parte de uma família, de uma comunidade, de um país. Isso também é a cultura. Então, não existem pessoas incultas. Então, nós precisamos hoje, e temos feito isso nesses debates, é juntar esses dois conceitos, porque também nenhum conceito está contra o outro. Os conceitos, eles se complementam. Então, a gente precisa ampliar o conceito. Acho que nós já fizemos isso, o Ministério da Cultura já fez isso nesses últimos anos. E agora nós vamos fazer um mergulho também nesses conceitos, um mergulho também crítico sobre a reflexão sobre o que é, então, a arte dentro dessa cultura e, então, o que políticas nós queremos para essas artes. Mas, para nós, da cultura popular, eu friso, é muito importante que as culturas populares tradicionais não sejam excluídas desse debate, porque foram historicamente excluídas, porque não era arte. Então, o que as pessoas pobres, o que as pessoas excluídas da participação na economia e nas decisões políticas do país produziam era folclore, ou era cultura popular, ou ainda é naífe, é grotesco, é rústico, enquanto o que as pessoas economicamente, que participam da vida econômica, que usufruem das riquezas do país, enquanto as pessoas que exercem o poder através da política, ou mesmo através da educação formal e acadêmica, fazem é arte, são as belas artes, aquela arte, então, o conceito de que a arte era uma coisa para a elite. Então, nós queremos também participar dessa discussão, do debate sobre política para as artes, mas também para as artes populares, para a música popular tradicional, para o teatro popular tradicional, para a dança popular tradicional. Porque hoje, você é capaz de perguntar para um brincante de Bumba Meu Boi se ele já viu um espetáculo de dança? E ele fala não. Por quê? Porque ele nunca foi ao teatro, pagou o ingresso, sentou no potrônio e assistiu um balé. Porque esse é o conceito que ele vai ter de dança. Ele não sabe, ou não tem ainda, é introjetado em si, o conceito de que o que ele faz é dança, que é a dança do Bumba Meu Boi. Então, a política tem que estar atenta para isso, porque senão nós vamos fazer política só para uma elite. E aí já respondeu, né, a importância dessa construção coletiva e de agregar todo mundo que produz arte, né? Nós conversamos pela internet com artistas que falaram sobre o que eles acham importante para a política nacional das artes. Um deles foi o diretor de teatro, José Regino. Vamos assistir um trecho dessa conversa. Demorou sair esse plano. Na verdade, essa ideia já vinha de muito tempo. É fundamental a importância você pensar uma política em toda a grade, toda a sua rede de produção, né? E essa é a interligação com as outras redes. Não tem como você pensar a arte, a cultura desmembradamente, desligado, um fenômeno, um acontecimento do outro. Então, para a gente, para mim, assim, que sou macaco velho, de estrada, eu já não vi a hora de começar a pensar, poder discutir, a poder colocar e pensar por esse caminho, né? Esse plano de cultura tem que ser pensado na diversidade, em viva a diferença, o que é que cada um tem de diferente de cada povo aí. Aí é pensar, é pensar São Paulo, pensar Brasil, Belo Horizonte, o interior da Amazônia, é pensar nessa diferença mais, digamos assim, global possível. A partir do momento que a gente conseguir pensar isso, a gente vai conseguir estar incluindo. Se não, a gente ainda vai estar excluindo. Eu só acho que demorou tanto a chegar, está demorando tanto, está fazendo tanta falta um plano desse, que só justifica se a gente fizer o processo mais inclusivo possível. Hoje, com toda essa facilidade de tecnologia, a gente junta as pontas, assim, em dois tempos. O que é fundamental e de grande importância ainda não foi feito, que é a regionalização das produções, principalmente da produção de audiovisual. Guilherme, a gente viu aí, né, um ponto que, acho que casa com o que o Chico falou antes, essa questão da regionalização, tem várias demandas aí acumuladas do setor artístico. Vocês, o governo federal, o Ministério da Cultura, que propõe esse debate, elegeu alguma prioridade para a discussão da política nacional das artes? Apesar dela ser feita, né, com a sociedade, com os artistas, já vem, já tem umas demandas aí que a gente já pode apresentar. Vocês elegeram prioridade? Não, acho que a grande prioridade é ter uma política para as artes. O que aconteceu foi, o Ministério da Cultura, e aí uma coisa que o Chico disse que é muito importante, desde há 12 anos atrás, quando o ministro Gil assumiu e tudo, a primeira questão que foi colocada foi a expansão desse conceito de cultura para as políticas públicas. Ou seja, o Ministério da Cultura, antes, trabalhava com um olhar muito restrito sobre o que era cultura, o que eram as artes, e atendia somente aquelas linguagens consolidadas. Então, o teatro consolidado, a música, a dança, ou seja, aquelas linguagens que historicamente já eram atendidas, que já tinham acesso aos recursos públicos e tudo. O que se fez foi ampliar esse escopo do que é o conceito de cultura para um escopo mais antropológico, que inclua as culturas populares e tradicionais, os povos de matriz africana, as linguagens artísticas, e que pense não só no artista, mas que pense também no público. A relação do Ministério da Cultura com o artista tem que ser parecida com a relação do Ministério da Educação com os professores. Tem os professores, mas tem os alunos. Tem o Ministério da Saúde, tem os médicos, mas também tem os pacientes. Então, o Ministério da Cultura tem os artistas, tem os produtores, mas também tem o público que também é produtor de cultura, que também é fazedor de cultura. O meio ambiente cultural é complexo por causa disso. Chega um momento, isso nas culturas populares é muito claro, em que aquele que é o artista e aquele que é o público, eles se fundem, eles são o mesmo, porque eles comungam da mesma experiência, do mesmo repertório, da mesma bagagem cultural. Então, isso é importante. Então, priorizar as artes foi importante. O Ministério da Cultura trabalha com algumas dimensões para as políticas públicas. Uma dimensão econômica, que trabalha o vetor econômico, a possibilidade de desenvolvimento a partir das artes. Uma dimensão de cidadania, de acesso, uma dimensão mais social das políticas, que é justamente como a gente concretiza os direitos culturais. E uma dimensão mais simbólica, que trabalha com os valores, com as linguagens. Essa dimensão simbólica é uma dimensão que a gente tem que desenvolver mais. A gente avançou bastante na dimensão mais sociocultural. Por exemplo, os pontos de cultura foi um programa muito importante, que trouxe justamente isso, o reconhecimento do protagonismo, de quem produz cultura e arte na ponta. Agora, é preciso olhar para as artes com prioridade. Então, cada uma dessas linguagens vai merecer esse tipo de olhar. E trabalhar a questão das artes é também, e o que o diretor disse na entrevista, há aqui uma ânsia, uma grande vontade de participar desse processo. Por quê? Porque ele não pode ser um processo feito de cima para baixo, um processo que o Ministério da Cultura diga, não, o problema das artes no Brasil é esse, vamos resolver porque a gente já sabe o que é. O diagnóstico tem que ser comum. A gente precisa trabalhar de uma maneira em que todos se sintam contemplados. Ou seja, que todo mundo, a hora que chegar no final desse processo, diga, não, de fato, a gente olhou para a questão das artes lá no norte, a gente viu que o gargalo é esse, esse e esse. Estamos combinados? Estamos combinados, vamos trabalhar. Estou falando isso porque a questão da regionalização também foi colocada, é essencial. A gente teve há pouco tempo, Parintins, no Macapá, fazendo uma caravana pelo norte, e a gente percebeu que o problema das artes lá para a produção, para a fruição e tal, não são os mesmos do que o problema no Sudeste. Claro que não são, né? Tem toda uma questão espacial, geográfica, territorial que é diferente. A gente tem que olhar para essas peculiaridades também. Isso não significa que a arte de uma região ou de outra, ela é melhor ou pior que a outra. Assim como não dá para a gente trabalhar a questão de arte erudita e arte popular. As coisas se fundem. Olha a sofisticação que, por exemplo, uma xilografura noidestina. Você vai dizer que isso não é uma arte de alta qualidade, que tem que ser tratada. Isso é arte popular ou isso é arte erudita? O boi lá de Parintins, que nós vimos há pouco também, é uma ópera amazônica aquilo, com atos diferentes, com uma diversidade de gêneros musicais, com uma incorporação do universo indígena. A arte indígena, por exemplo, é de um nível de sofisticação estética que bate em muitos museus europeus quando você for colocar junto e mostrar o que significa. Então, a gente trazer, fundir esses conceitos, ampliar esses conceitos, fazer uma discussão sobre o que eles significam no universo brasileiro, fazer uma discussão regional. A gente tem uma plataforma na internet, que é a plataforma da política das artes, que serve um pouco para trocar essas experiências, para ser um repositório dos estudos que já foram feitos, dos planos setoriais que já foram elaborados, dos vídeos que vão fazer parte desses debates que vão acontecer. Então, acho que a gente está num caminho muito bom de pensar essa diversidade que foi colocada. Eu acho que a diversidade cultural brasileira é a grande matriz, é a nossa grande fonte de onde ecoam e de onde brotam todas as nossas manifestações. E essa diversidade tem que ser valorizada. E a política das artes parte disso, é parte de uma construção histórica já feita. A FUNAT, que é a Fundação Nacional de Artes, tem um papel essencial. Ela foi praticamente o grande instituto, a grande instituição que trabalhou com as artes no Brasil na década de 80, 70, 80 e depois disso entrou num período já de dificuldades. A gente vai reestruturar institucionalmente a FUNAT, ela vai capitanear esse processo pelo Ministério da Cultura e vai fazer esse chamado para todas essas linguagens artísticas. E a Política Nacional das Artes vai contemplar ações integradas que atendam as necessidades específicas de cada uma das linguagens. Uma delas é o circo. Você vai saber um pouco mais sobre essa arte na reportagem da redação da TVNBR. Aos oito anos de idade, Letícia já é estrela do trapézio no circo. E quando crescer, espera continuar no picadeiro. Eu quero ser contorcioníssima. Juliana também cresceu debaixo da lona colorida. É a quinta geração circense da família Portugal. A alegria da plateia para ela compensa todas as dificuldades da rotina do circo. É muito gratificante porque hoje tem um monte de criança aí, aí você vai trabalhar, recebe o aplauso do público, vê a alegria das crianças. Então, apesar de ser difícil, na hora que a gente entra no picadeiro, tudo modifica. A arte circense passa de pai para filho não só no picadeiro, mas também na plateia. Afinal, a diversão do circo não tem idade. Adoro, acho assim sensacional. Desde criança sempre gostei. E assim, acho maravilhoso a escola disponibilizar isso para as crianças também. E em todo espetáculo não poderia faltar uma das atrações preferidas da garotada. Eu gosto dos palhaços. Por quê? Porque eles são muito engraçados. Eu gosto das atrações e dos palhaços. Circo sem palhaço não é circo. Eu acho que o circo ainda, a maioria vem do circo por causa do palhaço. A Funarte, do Ministério da Cultura, destina recursos para melhorar a estrutura dos circos Brasil afora. A última edição do prêmio Carequinha destinou um total de 10 milhões de reais para 200 projetos. E a Escola Nacional de Circo, no Rio de Janeiro, oferece curso de formação para ensinar não apenas técnicas circenses, segundo a escola, mas para passar adiante a essência do circo. A escola pretende ser um guardião dessa manifestação artística que é a cultura circense. Nós mantemos essa formação artística. Nós somos a única escola pública no Brasil a exercer esse trabalho. E nós fomentamos que essa cultura do circo não morra no aspecto de formação na sua essência. Nada melhor que o aplauso da plateia aos profissionais que levam alegria para o mundo todo e o desejo de que o espetáculo nunca termine. Chico, a gente viu aí alguns exemplos de ações que já existem em relação ao circo e já existem outras ações também em relação a outras linguagens. Na sua opinião das ações que já existem, tem algum exemplo de ação que tem que ser mantido ou que pode ser aprimorado? Olha, tem, na tradição, essa escola se dá através da convivência. Ou em casa, de pai para filhos, ou de mestres para aprendiz ali na comunidade. Isso precisa ser reconhecido como uma escola, uma escola natural. Então, esse saber que é transmitido e que é construído nessa convivência tem que ser considerado pela escola tradicional, não é? E também, não é? Esses mestres de saberes tradicionais precisam dialogar com o ensino formal. Aqui na Universidade de Brasília, tem uma experiência de mestres de saberes, coordenado pelo professor José Jorge, não é? Muito interessante, onde a academia realmente está incorporando os conhecimentos e os fazeres desses mestres, não é? Dentro do seu currículo. Então, já existem iniciativas que precisam ser fortalecidas, não é? Porque tanto é importante o conhecimento técnico e acadêmico, quanto é importante o conhecimento da vivência, da oralidade. Essa é a forma da gente ressignificar a escola e o ensino que está em crise, não é? Até por conta do desenvolvimento dessas tecnologias digitais, internet e computadores, que colocam um número grande de informação acessível a qualquer criança, não é? E o que a gente está percebendo é que só a informação não basta, que o ensino, que uma escola, não basta ela passar a informação. Precisa saber fazer alguma coisa, o que fazer com essas informações que a gente tem. Ou seja, a gente precisa de outros valores. São os valores que a gente tem tradicionalmente nas famílias, nas comunidades, através das suas manifestações religiosas, através dos mutirões, que é das formas de trabalho coletivas dessas comunidades, não é? Que um pouco essa sociedade moderna, essas tecnologias modernas e o próprio desenvolvimento do capitalismo, esqueceram e até desprezaram, não é? Porque tem uma coisa muito importante que a gente precisa refletir, não é? É porque o capitalismo nessa ânsia e necessidade de vender tudo como mercadoria, não é? Foi coisificando, transformando as músicas, os saberes, transformando tudo isso em mercadoria e vendendo isso numa prateleira, seja essa prateleira de um supermercado ou mesmo de uma escola, não é? E agora, não. O que a gente está percebendo é que a gente está entrando numa crise tal de valores, que são essas tradições que foram desprezadas, não é? Como coisa do passado, como coisa dos velhos, como coisa de antigamente, não é? É que vão nos apontar, não é? Uma saída para essa sociedade de consumo que já está se estrangulando. Então, precisa fortalecer essas iniciativas educativas, que consideram as culturas populares tradicionais e as artes produzidas aí dentro desses processos também, como saberes importantes, não é? E que até apontam para a solução de problemas que essa sociedade de consumo causou, não é? Então, a gente já vê isso em alguns lugares, agora é preciso que a gente fortaleça e dissemine essa prática de respeito e valorização pelos mestres nas próprias comunidades, pelo interior do país e tudo, porque aí é que está a solução, não é? Eu faria uma comparação com a questão da agricultura, não é? Assim, o plantio e a produção de um só produto vai destruir o meio ambiente daquele local e vai até, talvez, ali colocar alguns produtos químicos dentro dos alimentos que vão fazer mal para a saúde da população. A mesma coisa acontece com a cultura, não a agricultura, mas agora a cultura artística ou a cultura simbólica também, não é? A massificação de só um tipo de produto ou só um tipo de música, aí vende só aquele tipo no Brasil inteiro. Isso também faz mal, não é? O que precisa é valorizar a permacultura, ou seja, aquela agricultura familiar de um lado e do outro lado aquela cultura, aqueles valores artísticos também da família, não é? A cultura familiar ou a cultura da comunidade, ou seja, as canções de Ninar, não é? Que se cantavam antigamente, precisam ser cantadas para as crianças que estão nascendo. Elas não podem ouvir só o CD, a música que vem no CD, não. É a voz da mãe, do pai, da família, essa voz é que vai passando esses valores, esses conceitos artísticos e culturais para essas crianças. Então, elas têm que crescer nesse ambiente, valorizando, então, a cultura local, não é? Essa é a possibilidade de sobrevivência e se o planeta tiver futuro, o Brasil é importantíssimo no futuro do planeta exatamente pela sua riqueza de diversidade. Então, o Brasil é um dos países mais ricos do mundo, né? Nessa mercadoria que nós vamos precisar para o futuro, que é da identidade cultural, né? E aí, Guilherme, talvez você tenha um comentário também, mas nessa perspectiva do que o Chico está falando, duas perguntas, assim, como por meio de uma política nacional, assim, objetivamente fortalecer essas comunidades e esse modo de produção artística? E aí, levantando já também uma solução que o Chico apresenta das universidades, as universidades também estão sendo convidadas a participar da discussão dessa política, a aplicar isso ali nas universidades? Completamente. Eu acho que uma questão essencial nesse processo é a gente problematizar o ensino de cultura e de arte nas escolas e no Brasil todo, né? É preciso culturalizar a educação, é preciso que a cultura não seja tratada nos procedimentos formais, educativos, como ornamento, como ornamental, como se fosse o complemento da aula que se deu na escola, o preenchimento do contraturno escolar, a poesia que você usa só para fazer uma ilustração de determinada coisa. Não, a cultura, inclusive, vem antes da educação, né? A cultura, ela tem que ser entendida como um processo mais amplo, mais complexo, a educação. Ela vai trazer o ensinamento, vai trazer a linha pedagógica, a grade, mas a cultura tem que ser absorvida efetivamente pelas pessoas, na formação humana dessas pessoas. Então, o que esse adulto vai ser quando ele crescer, o repertório simbólico que ele vai ter, a capacidade de leitura do mundo, a sua autoestima, a sua relação com a comunidade, a sua capacidade de interpretação dos signos da sociedade, os seus valores, tudo isso vai se dar não só pelo processo educativo formal, mas por como ele consegue, de fato, ter as artes no seu cotidiano, ter a noção da sua cultura no cotidiano. Então, isso é essencial. Então, a questão da formação artística é algo que vai ser problematizado na política das artes. A gente sabe o quanto precisa trazer essas técnicas, essas metodologias, essas formas de transmissão do conhecimento para dentro do ensino formal. Sabe como é importante reconhecer os espaços informais de educação, que, na verdade, eles têm um papel fundamental na sociedade brasileira, que é extremamente diversa e que os conhecimentos são passados, muitas vezes, fora das escolas. Ou seja, esses espaços, associações culturais, pontos de cultura, grupos de capoeira, comunidades indígenas, são grandes centros de educação e de saberes, porque eles conseguem dar conta dessa complexidade. Então, isso é muito importante. As universidades fazem parte, sim, desse processo, fazem parte trazendo insumos para a discussão das artes, trazendo estatísticas, trazendo informações, fazendo parte através da rede de produção de conhecimento a respeito das artes. A gente quer estimular que as artes sejam tratadas na universidade de uma forma contemporânea, de uma forma que abarque essa diversidade, esse conceito mais amplo de cultura, que não seja só uma forma de pensar academicista, mas que pense na realidade brasileira, que a gente articule pensamento nacional e internacional nas artes. Então, isso é extremamente importante. E, olhando a questão do circo, respondendo a sua outra pergunta, foi importante esse exemplo, porque o circo mostra justamente como tem uma linguagem artística com uma peculiaridade que vai ter um olhar de lupa, porque é uma questão... O grande problema do circo são as lonas, como é que se montam lonas pelo país, é a questão da falta de profissionalismo do setor, é a questão da sustentabilidade dessas famílias. São famílias, historicamente, que estão aí há 100 anos fazendo circo no Brasil. Como é que você mantém isso? Como é que você faz com que o palhaço não tenha que vender refrigerante para a plateia para conseguir complementar a sua renda, que é isso que acontece. Então, todas essas questões, elas vão estar de uma forma integrada nessa discussão da política. Eu vou pegar esse gancho da capacitação que a gente estava falando, porque quem também conversou com a gente foi o escritor Roberto Clotes, que falou um pouco sobre incentivo à produção e aprimoramento dos artistas. Vamos ver. Bom, eu acho, em primeiro lugar, extremamente salutar o governo que está cuidando, olhando para o nosso lado um pouquinho. Na escrita, o nosso problema, acho que é mais de base, e ele vem lá de longe, nenhuma novidade nisso, em que nós temos dificuldade na educação, lá do ensino básico, sim, na frente. E, num ponto mais a frente, chegando já no ponto final, a Universidade Católica aqui de Brasília detectou, por exemplo, que 50% dos recém-concursados são alfabetos funcionais. Eu acredito que nós não temos nenhum, acredito, não tenho, para ter certeza, que nós não temos nenhuma escola de formação para escritores. O que nós temos são cursos de literatura e cursos de letras, que visam ensinar professores, que visam ensinar docentes, ou talvez pesquisadores. Não são lugares onde o futuro escritor possa aprender a escrever, a desenvolver personagens, enredos, cenários, tramas, conflitos, e escrever e publicar um livro. O maior prêmio na literatura é o Jabuti. Quando alguém fala, ganhei o Jabuti, ou foi indicado para o Jabuti, já é um grande prêmio. Mas, será que as pessoas, o público já sabe quanto é que financeiramente reina o Jabuti? Somente R$ 3 mil. Não dá para pagar as contas do autor. Existem raros concursos literários, como o de Belo Horizonte, por exemplo, que paga R$ 20 mil para um livro inteiro, em que o autor realmente sinta-se com vontade de participar, com vontade que ele se sinta gratificado, que ele seja remunerado dignamente. Então, o autor sempre tem que buscar outras formas de ganhar dinheiro que não sejam o livro propriamente escrito. Então, eu acho que prêmios decentes, prêmios que realmente incentivam, serão muito fundamentais, serão muito importantes. Chico, o Roberto aborda aí a questão do prêmio nessa perspectiva de financiamento da produção cultural. Acho que, para muitos artistas, esse é um dos grandes problemas, né? O prêmio não deveria ser um financiamento, né? O prêmio é um reconhecimento ao produto que já deve ter sido financiado de uma outra maneira, né? Isso é uma das questões que a sociedade moderna está nos colocando, então, é a questão da sustentabilidade e da sobrevivência, né? A pergunta que eu faço é como sobreviver sem entrar dentro de um mercado, sem transformar o que você faz em uma mercadoria, né? Então, eu posso até prestar um serviço como um professor, né? Mas ele não está transformando o conhecimento dele em mercadoria, não é? Mas o artista, ele vive esse dilema de uma forma mais aguda, principalmente o artista que vive do que faz, vive da sua arte, né? Porque ele não tem encontrado, e as políticas públicas me preocupam muito, que é uma tendência mundial, vão cada vez mais se afastando, não é? Dessa obrigação de manter esse serviço público essencial que não vai sobreviver no mercado. Porque isso é muito importante, não é? Por isso existe o Estado, por isso o governo tem que ser forte, não é? Para que ele mantenha, por exemplo, a saúde da população que não vai ter acesso à saúde que é vendida no mercado, que está como comércio, né? Então, também a nossa produção artística, a nossa música, a nossa literatura, as nossas histórias contadas, né? Isso são coisas muito importantes e que talvez não precisem ir ao mercado. Desde que a gente tenha um Estado, desde que a gente tenha um governo que cuide, que zele, porque tem uma política pública para isso. Ou seja, tem que dar os meios, as condições dos produtores desses produtos essenciais, dessa cultura essencial para a nossa identidade, ou seja, para a nossa saúde, né? Para que eles não precisem ir para o mercado vender. Porque se eu precisar ir para a prateleira do mercado para vender o mamulengo, não é? O mamulengo vai se transformar no micmouse ou em qualquer outra coisa industrializada, massificada, repetida, sem vida, sem aura, né? O que falta, né? Então, na arte, quando ela vai para a prateleira do mercado, é exatamente uma aura, é exatamente essa coisa espiritual que a arte tem quando ela é feita em comunidade, quando ela é feita diretamente ali do produtor para o consumidor, vamos chamar assim, ou seja, quando ela é feita em comunhão, né? Quando ela vira mercadoria, ela perde. Então, o Estado tem que estar atento para isso também, porque nós temos que buscar sustentabilidade. Mas tem produtos artísticos que não vão se transformar em mercadoria para ser vendido na prateleira de um supermercado. Então, isso aí é sustentabilidade. Muito bem, a gente aplaude os nossos artistas que vendem os seus produtos aí dentro desse grande comércio mundial, alguns até muito bem sucedidos economicamente, parabéns a todos eles, mas tem artistas que têm outra visão, que são quase que uma missão de sacerdócio, de quer viver bem com a sua comunidade, não quer ficar rico, não quer nem, ele quer viver bem com a sua comunidade, não é uma coisa individual, ele faz parte realmente de um coletivo. Então, o Estado, o governo tem que também prestar atenção para esse tipo de ação. Então, nesse sentido, os pontos de cultura apontam, principalmente os pontos de cultura indígenas, por exemplo. Ora, nós não temos que transformar a arte indígena em artesanato para ser vendida em supermercado. A gente está vendo que isso aí não funciona, que isso vai empobrecer. Ela tem que continuar onde ela está, com o valor simbólico que ela tem, e aí sim, o Estado, ou seja, toda a sociedade tem a responsabilidade, porque aquilo é importante para essa sociedade, não é? Essa sociedade, ela se identifica culturalmente com aquilo, então essa sociedade tem que manter essa produção desse setor vital para a sobrevivência dessa sociedade, porque é sobrevivência cultural, sobrevivência enquanto identidade. Então, a gente tem que compreender a arte também, assim, não apenas como produto. A gente já tem algumas iniciativas em funcionamento em relação ao financiamento da produção cultural. A perspectiva é que elas sejam aprimoradas na Política Nacional das Artes, sejam implementadas novas ações, como é que está sendo pensado nesse sentido? Eu acho que a questão central é discutir justamente o modelo de financiamento à cultura no Brasil, que aí passa pela Política Nacional das Artes, mas passa por todas as outras políticas do Ministério da Cultura e da relação dos Estados e dos Municípios. O que acontece hoje é que hoje há uma lógica de financiamento à cultura no Brasil muito centrada no incentivo fiscal. Hoje a gente tem uma lei vigente, que é a Lei Rouanet. Essa lei, ela trabalha com uma lógica de parceria público-privada que não é uma lógica equilibrada, porque justamente nesta parceria público-privada, quem dá dinheiro é o público e quem executa é o privado. Então, não acontece um equilíbrio de maneira que a gente consiga entender as peculiaridades das linguagens artísticas, as dificuldades de cada uma e suprir as lacunas que o mercado deixa. O que acontece é, através do incentivo fiscal, o Ministério da Cultura, o governo, ele abre mão de recolher os impostos das empresas, as empresas pegam esse dinheiro e investem naqueles setores, naqueles segmentos que, para elas, são importantes para a cultura. Só que o que acontece, o que é importante para as empresas na cultura, não necessariamente é importante para a totalidade da cultura brasileira, para todas as regiões, para todos os segmentos. Então, o que acontece? Se mantiver esta lógica, o que vai acontecer é, os segmentos que vão ser beneficiados vão ser sempre aqueles segmentos que têm atratividade para o mercado, que têm apelo comercial, que têm maior visibilidade de público, que estarão em um eixo regional, que tem mais gente para assistir os espetáculos, que a gente sabe que é no eixo Rio-São Paulo. Então, é uma lógica que subverte justamente o que a gente está discutindo aqui, que é a diversidade cultural brasileira. Então, hoje, grande parte dos recursos do Ministério da Cultura, dos recursos, vamos dizer melhor, dos recursos para a cultura brasileira, vem do incentivo fiscal. Só que eles ficam muito concentrados no eixo Rio-São Paulo e muito concentrados nas linguagens mais consolidadas e tradicionais. Então, por exemplo, você não vai conseguir, através da Lei Rouanet, incentivar um espetáculo de mar abaixo no Macapá, porque ele não tem a mesma visibilidade comercial do que um espetáculo de um grande teatro no eixo Rio-São Paulo. Você não vai conseguir, por exemplo, incentivar um espetáculo de catira, porque ele não vai ter o mesmo peso comercial do que um grande filme que vai circular aqui nesse eixo. Então, a gente precisa mudar essa lógica. A gente precisa fazer com que, ao invés dos recursos, eles serem majoritariamente de incentivo fiscal, eles serem majoritariamente do Fundo Nacional de Cultura. Por quê? Sendo do Fundo Nacional de Cultura, a gente consegue fazer o repasse fundo a fundo para os estados e para os municípios, ou seja, os recursos que tem no governo federal, assim como acontece na saúde, na assistência social, na educação, eles possam ser repassados para os estados e dos estados para os municípios, para que as políticas que sejam pensadas em nível nacional, elas tenham capilaridade. Ou seja, a gente consiga pensar políticas comuns. Vamos pensar uma política para o circo, ou para o livro de leitura e para as bibliotecas, que alcance o país todo. Tem que ter recursos para os estados, tem que ter recursos para os municípios. E, mais do que isso, tem que fortalecer esse fundo nacional para que haja fundos setoriais. Esses fundos setoriais, eles consigam ter recursos para cada uma das linguagens e a gente consiga abarcar toda essa diversidade cultural que, se ficar só na lógica de mercado, não vai funcionar. A gente não está negando que tenha que existir uma economia de mercado cultural, uma indústria cultural, que tenha que existir essas artes que sejam mais fáceis de serem assimiladas nesse circuito. Mas é papel do Estado colocar, ter política pública e ter instrumentos de regulação para corrigir essas destruções e qualificar esse investimento. Então, é preciso aumentar os editais, é preciso que esses editais alcancem estados e municípios, é preciso pensar formas de fomento que sejam mais ágeis entre governo e sociedade civil, que não sejam tão burocratizadas. E é preciso sair dessa lógica, que é uma lógica em que o governo, ele coloca o dinheiro público, só que a decisão sobre onde ele vai ser investido, ele é da iniciativa privada. A gente está com um projeto de lei em tramitação, que é o ProCultura. Esse ProCultura é justamente o projeto que reforma a Lei Rouanet e faz com que a gente consiga fortalecer essas lógicas de incentivo público, de investimento público, e manter a lógica de incentivo fiscal voltada para o mercado em outro patamar. A gente vai alterar. A centralidade tem que ser aquele incentivo que vai para a completude das linguagens artísticas, para a maioria delas, para todas as regiões, que desconcentre os recursos do Brasil afora e não que fique concentrado. Agora a gente vai avançar um pouquinho num outro assunto, porque a cantora Indiana Noma também conversou conosco, levantou um ponto importante, a educação musical. Vamos ver. Eu acho que essa política em prol das artes e em prol da música especificamente, ela é obviamente bem-vinda e que espero que abranja uma importância e consiga atingir setores nos quais a música reflete que são tão naturais em outros países, principalmente países de primeiro mundo, e que aqui no Brasil a música ainda é meio marginalizada, como uma coisa própria exclusiva do entretenimento. E, na verdade, é muito além do que isso. Eu fui criada na Alemanha Oriental na época da Cortina de Ferro, na época do comunismo. E o que acontece? A música, ela é uma matéria obrigatória no colégio. Ela é tão importante quanto a matemática. Então, se o aluno fosse excelente em matemática e fosse péssimo em música, ele reprovava. Porque a música, se entende de que a música atinge outros setores, não só musicais, a arte, ai que bonito, não é só isso. Ela facilita o aprendizado em vários outros processos. Ela é matemática pura, ela trabalha com uma lógica que abre a percepção para outras áreas da vida, tem a questão terapêutica, tem várias coisas que a música faz e que os europeus, pelo menos especificamente os alemães orientais, que tinham bem essa noção. Eu sou a favor de que a aula de música, ela deveria ser obrigatória nas escolas de ensino fundamental até o final do primeiro grau, que era da minha época. A gente está tendo um problema em Brasília, que é a questão da lei do silêncio, e que prejudica diretamente o ofício de artistas na cidade. E que, consequentemente, acaba gerando um bloqueio da cultura local, que está atrapalhando muito toda uma geração que tinha, se você for pensar nos anos 80 em Brasília, em qualquer lugar, em qualquer bloco, em qualquer prédio, você tinha músicos andando com o instrumento embaixo do braço e fazendo um som. E que aqui no Rio de Janeiro é uma das coisas que me encanta, porque a cidade é totalmente cultural em São Paulo também. Você tem músicos na rua, você tem gente se expressando e mostrando a cultura local. E isso é uma maneira de a gente mostrar a nossa identidade para fora do Brasil, para as nossas gerações aqui. Na Bahia, você tem muito isso, no Nordeste, você tem a cultura popular muito valorizada. E, infelizmente, na capital do Brasil, isso está tendo um problema, assim como se música fosse crime. Então, é uma coisa que eu não estou entendendo. Eu acho que a música, especificamente, ela tem um outro papel. a gente tem a capacidade, através da música, de levar sensações físicas e emocionais para as pessoas que são capazes de modificar uma pessoa em 15, 20 minutos no momento em que ela está ouvindo. Vamos ter um pouco mais de consciência no que significa a música, o benefício que a música traz, porque, a partir da música, é possível fazer todo um trabalho de conscientização, de até mesmo trabalhar socialmente essa agressividade que existe hoje no mundo e que a música tem a capacidade de acalmar, de tranquilizar. Eu acho que a arte em si, ela tem a capacidade de ser um remédio curador, social gigantesco, em vez de ser só uma anestesia que também pode blindar, ou blindar não, mas cegar toda uma sociedade. Por que não fazer as coisas serem mais bonitas, o mundo ser mais gentil através da música, através da arte, através dos quadros, em vez de a gente enfatizar isso que já está à nossa frente. Então, esse é o recadinho. Chico, a Indiana levanta aí um ponto relacionado à Brasília, mas há outros momentos também, há outros locais também, que é essa questão do que ela chama de lei do silêncio. Levanta aí a necessidade da gente também discutir o acesso à cultura, os locais de acesso à cultura, as formas de acesso à cultura, porque também não dá a produção artística, porque não dá para você dizer as pessoas vivem aqui, as pessoas consomem arte aqui. É uma questão que tem que discutir também, né? Com toda certeza. A lei do silêncio, os carros fazem tanto barulho, existem tantos outros barulhos, por que é uma lei contra a música, contra a arte? Por que não faz uma lei contra o barulho dos automóveis, né? Os fabricantes, né? Tinha que produzir motores mais silenciosos, né? Tanta tecnologia no mundo, isso eu acredito que seria possível, né? Ou mesmo esse som que se ouve dentro dos carros aí, que também não pode nem chamar de música, né? São uns batistacas, uns batidões, assim, que ofendem muito as pessoas e agora vão fazer uma lei, né? Para proibir a música, né? Vão medir decibéis da música, né? Eu acho que isso é fruto dessa paranoia, essa esquizofrenia que nós estamos vivendo. Até porque essas coisas que o indiano estava falando aí, fala de Brasília, mas da Brasília e do plano piloto, né? Parece que essa Brasília, de onde eu vivo, por exemplo, que é em Taguatinga, né? Numa região administrativa aqui de Brasília, não é nem considerado Brasília, porque toda discussão se dá em torno do que é esse patrimônio da humanidade, que é muito importante também, mas deveria ter também, valer também, né? Essa discussão devia ser feita também em todo o Distrito Federal, em todo o Brasil. Quer dizer, as pessoas deviam ter direito e ter acesso a bem-estar. Vamos discutir o que é bem-estar e a arte ser colocada aí não como um problema. A arte é a solução, né? A arte é o remédio, né? Então, o remédio para o barulho, para essa doença que é a poluição sonora, a música é o remédio, né? Ela não pode ser considerada um barulho. Enfim, é uma esquizofrenia muito grande que a gente precisa debater, conversar amplamente com a sociedade. Ela também me lembrou, o que eu já tinha me referido aqui um pouco sobre essa questão da educação, mas da educação do berço, da gestação, ou seja, o cantar, as pessoas estão deixando de cantar para ficar ouvindo só a música. as pessoas precisam cantar, educar também nesse sentido, não só na escola, mas na escola que é a casa, né? No berço, na gestação, cantar para as crianças, né? Cantar a gente compor e cantar, não ser apenas consumidor. As pessoas também se reconhecerem como produtores. Todo ser humano é artista, todo ser humano é portador de cultura e deve exercer isso. Alguns seres humanos vão fazer da arte uma profissão, ou outros vão fazer da cultura uma reflexão também, vão ser intelectuais, escritores e tudo, né? Mas todos nós somos, todos nós pertencemos, né? E é isso que nos identifica como tais, como seres humanos. Então, nós temos que deixar de ser consumidores para passar a ser também produtores dessa arte. É isso que eu acho que a Indiana estava falando enquanto educação. ou seja, você precisa conviver para aquilo fazer parte da sua vida. Mais um ponto aí de reflexão, né? Para esse processo. Guilherme, mas infelizmente o nosso tempo está chegando ao final. Eu queria que você explicasse para quem está em casa como participar desse processo de construção da política. Legal. Então, a política das artes já está na rua. A gente fez um lançamento há pouco tempo. Temos uma plataforma no site do Ministério da Cultura, cultura.gov.br. Nessa plataforma estão os materiais relacionados à política das artes, estão os planos setoriais produzidos pelos colegiados setoriais, discutidos no Conselho Nacional de Políticas Culturais. Estão os vídeos relacionados aos debates, estão relatórios, estão uma série de informações para quem quer entender e entrar nessa questão. A gente vai começar uma caravana pelo país todo, vai percorrer os 27 estados do Brasil. Essa caravana vai dialogar com os setores artísticos, vão ter articuladores dessas caravanas, vai ter uma equipe técnica que vai fazer os relatórios e vai conseguir sistematizar tudo o que foi discutido ali. O objetivo é justamente fazer um grande diagnóstico pelo Brasil através dessas viagens. Vão ter seminários que começam a partir de agora também para aprofundar cada um dos temas da política das artes. Então, em vários locais do Brasil. Então, a gente convida todo mundo a participar desses seminários também. A gente vai ter diálogos setoriais, cada uma das linguagens vai merecer um tratamento especial de discussão. Então, quem quiser ficar sabendo, é só entrar no site do Ministério da Cultura, participar desses seminários, participar da caravana. A gente vai percorrer todos esses estados. E eu tenho certeza que vai ser um processo muito importante para os artistas do Brasil, que não são só aqueles que produzem arte, mas que colocam a sua vida também à disposição da cultura e que têm que decidir sobre os rumos das políticas culturais. E para a sociedade, que é como o Chico bem disse aqui, ela é protagonista do que é produzido culturalmente no país. Então, as artes fazem parte desse universo rico da cultura brasileira e a gente precisa investir e trazer aí uma grande política para as artes no país. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui nos Cenas do Brasil e deixar 30 segundos, bem rapidinho, para as considerações finais. Chico, por favor. Eu quero agradecer e dizer para o espectador que ele é artista. A arte e a cultura estão muito mais ligadas à forma de ver uma coisa do que exatamente com aquele objeto ou com aquela coisa. Então, é um valor simbólico que você agrega a alguma coisa que você faz. Então, você é exerça. Muito obrigada. Guilherme, por favor. Eu queria colocar o Ministério da Cultura à disposição. A gente fazer um convite para todo mundo participar da Política Nacional das Artes, das políticas que o Ministério está colocando na rua, dos pontos de cultura, das discussões sobre audiovisual, das discussões sobre patrimônio, museus, enfim. Tudo que está sendo colocado, a gente está fazendo de forma aberta, dialógica, é completamente coletiva, colaborativa. Então, participem desse processo. A Política das Artes vai passar aí por você. Acione o Ministério da Cultura. E o Ministério está completamente à disposição para a gente fazer esse debate junto com todo mundo. Obrigada também. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre a construção da Política Nacional das Artes. Agradecemos a presença de nossos convidados, Guilherme Varela, secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura, e Chico Simões, mamulengueiro e coordenador do Ponto de Cultura Invenção Brasileira do Distrito Federal. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, youtube.com.br. E pode mandar sua sugestão para o e-mail do nosso programa, cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br e twitter.com.br. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.